Mas meu Deus do céu, não, não, o que que é isso? Eu te empreitei pra trabalhar, se não vai render o serviço? Ah, dona Nersa, eu comecei a carpir e me deu saudade do tempo que eu carpia na roça. Carpia bastante? Não, eu sentava no cabo da enxada que era de envergar. E eu só tô trabalhando mais um pouco, fazendo uns bicos, limpar uns lotes e até eu pagar meu curso, depois não quero mais. Mas tá fazendo curso de o que? Curso pra aprender a falar japonês. E vai te servir como? Nós adotamos uma criança japonesa recém-nascida e temos que ir treinando, que uns dias ele aprende a falar e não ia me entender nada. Mas tem que terminar ligeiro. De a pouco, deixa eu descansar mais um pouco, dona Nersa. Terminar que eu tenho que supervisionar, aqui depois tem umas costuras pra terminar, porque estão só me atrapalhando. Semana ainda eu tava tentando costurar, me bate na porta e vou lá ver um piazote daquele abrigo das crianças abandonadas pedindo doação. Ô dona, tamo pedindo alguma coisa pra dar. Pô, abrigo das crianças abandonadas. O que que a senhora vai dar? Digo, mas eu tenho uns quatro, cinco crianças aqui, se quiser levar umas duas, três, pode levar. Só incomoda? Só incomoda. Quando é criança, outro dia tava na rodoviária, a mãe com uma criança dando de mamar. E o outro piazinho parou de longe e ficou olhando assim. Daí não parava de olhar, a mãe disse, pare de olhar que fica feio. Daí ele falou, mãe, o que que ela tá fazendo? Tá dando de mamar pra ele. Ela falou, credo, mas a seco assim, sem nenhuma bolachinha.